Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, já deixa o seu like porque vamos falar de Tata Werneck e Eliana, né? Que até aí deram um beijo no programa Lady Night que vai essa noite. Então, antes de conferir o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta o que você acha desses beijos que a gente está sempre vendo aí, né? Nesses programas. Inclusive, Tata Werneck é apenas brincadeira ou não? O que vocês acham? Como eu disse nesta quarta-feira, hoje dia 21 às 22 horas no Multijon, estará a apresentadora Eliana que cantou e também soltou as suas famosas risadas e, além disso, falou sobre coisas bem íntimas e pessoais. Ela revelou que gosta muito das preliminares, que curte comer morangos na hora H e também falou que é mais do que natural e bom que as mulheres se conheçam intimamente e, dessa forma, elas poderiam, digamos, voltar a ser bem suave aqui e tocar em seu próprio corpo, ok? Vocês entenderam, né? Eliana ela levou para o palco uma cinta de couro e acabou provocando Tata Werneck, falando que queria dar umas chicotadas nela. Tata, então, acabou cedendo, levou e aproveitou o clima e, logo depois, deu um beijo na Eliana que ainda pediu outro, disse, nem encostou. E aí foi atendido com outro beijo de Tata Werneck, que maravilha, hein? Ela também não escapou das brincadeiras sobre a época que apresentava programas infantis como, por exemplo, a música dos dedinhos. Eliana disse ainda que sente muita saudade daquela época, uma vez que lá que tudo começou, né? É isso aí, galera. Deixe seu like para o vídeo, se inscreve no canal, opina também o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Um abraço a todos e fiquem com Deus.